Os humilhados serão exaltados. Eu gostaria de pensar com você, meditar agora, refletir nessa palavra do Senhor. Os humilhados serão exaltados. Pense o que significa para você no momento desse dia, os humilhados serão exaltados. É, como viver uma humilhação? Passar um tempo de experiência na humilhação? Não é fácil. É fácil dizer, os humilhados serão exaltados. Somente que quando vem a humilhação, não é fácil, é difícil. Veja bem, eu aprendi também com o Padre Jonas e os santos, que nós temos na nossa vida que passar pelas humilhações. Senhor Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Nós rezamos muitas vezes, eu rezo muitas vezes essa oração. Mas, e para ter um coração manso? E para ser humilde? Já pensou o que Jesus passou? É esse o nosso caminho. É o caminho do seguimento do Senhor. Vinde após mim, diz Jesus. E quando Ele nos chama, quando Ele toca o nosso coração, Ele não promete felicidade. Ele não fica nos iludindo. Ele vem, vem meu seguimento e tome a sua cruz. Cruz é sinal, sinônimo de humilhação. Porque quanto mais humilhada, mais graça vai ser me concedido. Para eu ter um coração humilde, eu preciso ser humilhada, passar pela humilhação. Exercitar. A humilhação chegou. Vamos rezar. Vamos entregar. Vamos nos abandonar. Oração de abandono. Que é tão simples. Com as Suas próprias palavras. Senhor, eu me abandono nesse momento. Eu fui humilhada. Eu fui pisada, pisoteada. Mas olha aqui, Senhor. Eu estou com o Senhor e o Senhor está comigo. Vêm lágrimas. Vêm sentimentos. Vêm raiva. Vêm rancor. Vêm indignação. Eu não merecia passar por isso. Deixe o seu homem velho, o orgulho, baixar. Para que você dê espaço a Cristo em você. É isso. A bem-aventurança. Felizes os humilhados, porque eles serão exaltados. É isso que nós pedimos nesse momento. Porque se não for por Deus, nós vamos reagir olho por olho e dente por dente. Só que o Senhor nos diz, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. E é isso que fazemos agora. Senhor, tantas coisas vivemos. Mas de muitas formas queremos reagir. Conceda-nos, Senhor, a humildade. Mas no meio do sofrimento, da turbulência, da tempestade. Dá-nos o Espírito Santo com o têmpera. Com o dom da fortaleza. Para que possamos, Senhor. Para que eu possa, Jesus, vencer a tentação. E acolher esse caminho da humilhação. A santidade. Amém.